Fala galera, Dante aqui, sejam bem-vindos a Very Hard Games e estamos mais uma vez aqui com Black Meat Wukong E hoje um vídeo aí que a gente vai ser dois vídeos em conjunto, tá? Um vídeo mostrando uma quest importante que a gente vai pegar um item E dentro dessa quest a gente pega um outro item que vai ser referente ao próximo vídeo aí que vai ter Então são duas quests no mesmo local e uma quest importante que a gente vai pegar um item Que vai ajudar no boss final dessa área e um item que vai liberar um boss secreto pra gente poder pegar uma arma Então o vídeo da arma vai ser o outro vídeo, esse aqui é referente a quest pra gente poder pegar o item que vai ajudar no boss final Mas antes de a gente começar e mostrar a quest em si a gente precisa já ter no inventário pra ajudar e facilitar na quest justamente três itens Três itens que a gente precisa Primeiro item é um item que é bem difícil de perder E isso pode... é só explorar o jogo que a gente vai chegar nesse local A gente está aqui na Colina do Vento Amarelo Na Vila da Barreira Nossa, Vale do Desespero É bem no início isso aqui E aqui onde a gente está é onde a gente luta com um boss que é dois inimigos ao mesmo tempo Tem o segundo príncipe e tem o pai dele que é um pequenininho que fica tendo pedra na gente Você pode matar o pequenininho e depois o segundo príncipe Ou você pode só lutar com o segundo príncipe que passa também a luta sem nem precisar bater no pequenininho Dependendo de como você fizer a luta Se você passar aí tendo o... matado só o segundo príncipe O pequenininho ele vai fugir aqui pra essa caverna E aqui, chegando nessa área aqui Você vai ver uma cena bem aqui Referente ao pequenininho chamando o primeiro príncipe E caso você tenha matado o pequenininho É só você descer aqui Chegando aqui, bem aqui nessa beirinha Você vai ter a interação pra você jogar aqui um pedaço de carne E chamar o primeiro príncipe pra você lutar com ele Lutando com ele, você vai pegar o item que a gente precisa aqui O item ele fica aqui no nosso inventário Nos itens principais Que é essa aqui, ó Pedaço de ouro arat Pelo menos acho que talvez seja assim que se pronuncia Mas é, vamos agora pro segundo item Bom, é... Pra o segundo item, novamente aqui na colina do vento amarelo, tá? Informação do vento amarelo na primeira aqui, tá? Ponte de descanso do torvelinho E daqui, tá? Eu já matei os inimigos aqui do caminho Mas aqui, tomem cuidado que a gente vai ter uns inimigos Chegando nessa área Não estando aqui nesse nível aqui adequado pra fase Aqui vai ter alguns inimigos aqui chatos Ficam cuspindo coisas, mas não dão muito dano E vai ter um daqueles... Acho que é cavalo com escudo Eles são um pouquinho chatos aí pra quando você encontra eles a primeira vez E aqui vai ter alguns inimigos que eles não voltam Que são um pouco mais chatos e um carinha com escudo Só matar eles com cuidado E o que a gente quer E está aqui dentro, tá? Nessa caixa, nesse cubículo aqui Eu vou colocar a cena de qual que é o item que a gente precisa aqui Porque o item, ele não fica mais no inventário Agradeço ao Gabriel pelas gravações aí Ele vai mostrar a gravação dele coletando o item Bom, e agora aqui, vamos pra questão aqui Qual é o terceiro item que a gente tem que ter, tá? Não é nessa ordem de entrega que eu estou coletando Mas o terceiro item que a gente precisa Ele é bem simples de você coletar Qualquer parte que tenha água Você vai ver alguns matinhos ali na água brilhando E você vai coletar esse item E se você também precisar Ele vende aqui na loja Aqui no nosso ponto de descanso Que é esse Lotus de Jade, tá? Ele é baratinho, bem simples de coletar E não é difícil de achar também no mapa No início dessa região aqui a gente tem um rio No rio tem alguns deles também pra coletar E muito proximamente você vai ter alguns desse aqui já no inventário Desde o início do jogo que você vai coletando as coisas Bom, a partir daqui Onde estamos aqui no aglomerado rochoso, tá? Colina do Vento Amarelo Penhasco do Medo Aglomerado Rochoso A partir daqui a gente vai pegar o NPC Vamos lá Ignorar os inimigos aqui A gente não tem necessidade de lutar com eles Usar essa... Usar essa habilidade aqui E novamente eu vou mostrar o local Mas também vou mostrar a gravação do Gabriel Que é referente ao diálogo Que você tem com o boss, tá? A região é exatamente aqui Você vai encontrar ele primeiro aqui Todo bebaço E você vai ter que entregar primeiro o item lá Que você vai pegar Naquela... Num potinho que vai tá amarelo Brilhando em amarelo Tendo entregado o item aqui pra ele Pra ele ficar acordado Ele vai ter fome E aí você vai ter que ir pra segunda Região Aonde ele vai estar E agora depois ele vem aqui na Colina do Vento Templo do Tigre Espreitador Na entrada do templo Daqui É bem simples A gente vai Só subir um pouco das escadas Subindo as escadas Mais uma vez A gente vai encontrar ele aqui Mostrando Parte aí da gravação Que o Gabriel fez aí pra mim Pra mostrar o diálogo Que você tem com ele E nessa região aqui Você precisa entregar aí A Lotus Pra ele Pra ele Tá Se alimentando Feita a conversa com O Javali Lá no templo do tigre A gente vai voltar aqui No aglomerado rochoso E dessa vez É muito importante Que você tenha Já pego Esse item aqui Que é o item principal Da máscara Da peça de ouro Esse item É o que vai Finalizar E é o terceiro item Que você vai Precisar Para a quest É só você voltar Dessa vez Ele não vai estar No mesmo local Mas sim na mesma região Só uma pequena diferença Dessa vez Você chegando aqui Ele vai Estar justamente Nessa região aqui Mas às vezes Ele tá sentado Ali naquele cantinho Ele vai estar Bem aqui Esperando Pra gente poder Lutar com ele E a gente Terminando a luta Com ele Ele vai Pedir pra gente Parar E ele vai Liberar Essa porta Aí na frente Pra que a gente Possa chegar Na área Secreta Do jogo Vou deixar a gravação Do Biel Da área Secreta Aonde Primeiramente A gente vai ter Uma luta Com um tigre Mais um tigre Aqui nessa região É uma luta Bem simples Ele faz Muitos movimentos Semelhantes Ao primeiro tigre Que vai estar Lá no templo Com a diferença Que ele tem Algumas movimentações A mais Devido a arma Dele ser diferente E ele não Mantém a arma Guardada Ele mantém A arma Pra luta Mesmo Fazendo a primeira Luta do tigre A gente vai Interagir Com o rato Que vai estar Ao lado do tambor Ou esse rato Inclusive É justamente Sim Ele é o boss Final dessa área Mas aqui A gente interage Com ele E ajuda Ele Na quest Dele também Aí ele vai Tocar o tambor Vai chamar O segundo Boss Dessa área Que é um Acho que é um Besorro Gigante E lutando Com esse besorro Você vai Finalizar Essa quest Da área secreta E Voltando Lá na porta Onde você Iniciou A entrada Para essa área Secreta E ao final De tudo Você vai Pegar Esse item Que vai Estar mostrando Na tela Que é O domador De vento Tá O domador De vento Ele é um Item muito Importante Muito útil Para vários Momentos Do jogo E principalmente Para o boss Final Do jogo Onde ele vai Mudar Todo o cenário Do jogo Porque o rato Rei Ele vai ficar Colocando Vento Fazendo Paredes De vento E você Com esse item Vai cortar Todo esse vento Na arena Mudando toda A situação Você consegue Deixar o rato Cego Ou você consegue Também Derrubar ele Dependendo Da distância Que você tiver Dele Em relação Ao uso Desse item Tá bom Esse item É muito Importante Para Várias situações Principalmente Passar o boss Final Aqui Dessa área E também Essa quest É importante Para que a gente Possa pegar Uma arma Que vai ser Muito útil Também No momento Que você Estiver Nesse cenário É uma arma Que vai ser A com mais Dano possível Mas essa arma Fica para O outro vídeo A dica de hoje Foi realmente Para você Pegar O domador De vento Um item Muito importante Para várias lutas De boss E principalmente O boss Dessa região Do capítulo 2 Se você Curtiu a dica Achou isso Útil Deixa aí nos comentários Deixa seu like E Eu vou ficando por aqui Um forte abraço A todos Valeu Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau.